O bagaço bom, menino! O bagaço bom, menino! O bagaço bom, menino! Entra na bica, viu? Não interprete mal! O bagaço bom, menino! O bagaço bom, menino! O bagaço bom, menino! E as mulheres bonitas vão entrar na bica, vão entrar na bica, vão entrar na bica! O bagaço bom, menino! 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 Eu vou passar colírio Pra ficar com a vista boa A mulher que passa por mim Vou chamar de mulher boa Mulher boa, 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 boa Ô bicha boa Mulher boa, 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 boa Ô bicha boa Mulher boa, 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 boa Ô nega boa Mulher boa, 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 boa Ô bicha boa Vai, vacando E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Eu vou passar colírio Pra ficar com a vista boa A mulher que passa por mim Vou chamar de mulher boa Mulher boa, 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 boa Ô bicha boa Mulher boa, 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 boa Ô bicha boa M£ Ô bicha boa M£ 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 Ô bicho amor O bagaço do homem Vou fazer uma casa pra um amigo meu Amigo seu, amigo meu Vou fazer uma casa pra um amigo meu Amigo seu, amigo meu Meu amor levanta os quadros Que eu empurro a madeira Que eu empurro a madeira Que eu empurro a madeira Mas meu amor, levanta os quadros Que eu empurro a madeira Que eu empurro a madeira Que eu empurro a madeira E quem tiver dançando Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Quem tiver de chapéu Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E o chão cê fez, o morador de Uibaí, estourado Vou fazer uma casa com um amigo meu, amigo seu, amigo meu Mas meu amor levanta os quartos que eu empurro a madeira Que eu empurro a madeira, que eu empurro a madeira Mas meu amor levanta os quartos que eu empurro a madeira Que eu empurro a madeira, que eu empurro a madeira Você que tá dançando vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Quem tiver de boné vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina, você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina, você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho, sabe, ah Tá bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho, sabe, ah Tá bonitinho que por amor me casei com ela Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina, você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina, você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho, sabe, ah Tá bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho, sabe, ah Tá bonitinho que por amor me casei com ela Isso é fogo e moral O bagaço e o homem E o chancelês O moral de Rui Bahia Estourado Essa morena é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha Vem me ensinar como é Vem dançar forró Só não pisa no meu pé Vem a moreninha Vem a moreninha Vem me ensinar como é Vem dançar forró Só não pisa no meu pé Vem a moreninha Vem a moreninha Vem me ensinar como é Essa moreninha Essa morena é minha A ninguém eu não vou Essa moreninha Essa moreninha já foi meu primeiro amor 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 Vem a moreninha Vem me ensinar como é Vem dançar forró Só não pisa no meu pé Vem a moreninha Vem me ensinar como é Vem dançar forró Só não pisa no meu pé Essa morena é minha, a ninguém eu não vou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não vou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Venha moreninha, vem me chamar que eu vou Vem dançar forró e depois fazer amor Vem a moreninha, vem me chamar que eu vou Vem dançar forró e depois fazer amor Isso é flag moral Eu perguntei ao garçom Que dose de mentira tem aí? Ele disse meu amigo eu tenho várias Ultimamente é o que mais vendo por aqui Eu disse traga para mim uma de cada Eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mente tanto pra mim Hoje vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela camalha Depois eu levei foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje eu vou beber mentira Porque já cansei de ouvir Eu perguntei ao garçom Que dose de mentira tem aí? Ele disse meu amigo eu tenho várias Ultimamente é o que mais vendo por aqui Eu disse traga para mim uma de cada Eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mente tanto pra mim Hoje vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela camalha Depois eu levei foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje eu vou beber mentira Porque já cansei de ouvir Eu confiei demais naquela camalha Depois eu levei foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje eu vou beber mentira Porque já cansei de ouvir Eu confiei demais naquela camalha Depois eu levei foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje eu vou beber mentira Porque já cansei de ouvir E paga assim, pô, menino Forró, só presta assim, ó Amanhecendo o dia Tu cantava fogo, pagou Forró, tem que ser assim Tem que ser ligeirinho Pra ninguém dançar sozinho Forró, estilo interior Amanhecendo o dia Tu cantava fogo, pagou O forró, o forró, o forró O forró tem que ser assim Tem que ser ligeirinho Pra ninguém dançar sozinho Forró, estilo interior Amanhecendo o dia Tu cantava fogo, pagou O forró é assim Quando se tem bom tocador Cantando com alegria Eita, povo dançador O forró é assim Quando se tem bom tocador Cantando com alegria Eita, povo dançador Forró, tem que ser assim Tem que ser ligeirinho Pra ninguém dançar sozinho Forró, estilo interior Amanhecendo o dia Tu cantava fogo, pagou O forró tem que ser assim Tem que ser ligeirinho Pra ninguém dançar sozinho Forró, estilo interior Amanhecendo o dia Tu cantava fogo, pagou Eita, povo dançador O forró é assim Quando se tem bom tocador Cantando com alegria Eita, povo dançador Eita, povo dançador O forró é assim Quando se tem bom tocador Cantando com alegria Eita, povo dançador Forró, tem que ser assim Tem que ser ligeirinho Pra ninguém dançar sozinho Forró, estilo interior Amanhecendo o dia Tu cantava fogo, pagou O forró tem que ser assim Tem que ser ligeirinho Pra ninguém dançar sozinho Forró, estilo interior Amanhecendo o dia Tu cantava fogo, pagou O bagaço pobre E se faz ignorar Tá do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O forró só é gostoso Com cheirinho de mulher Tá do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O forró só é gostoso Com cheirinho de mulher Ah, só não dança quem não quer Ah, um fundadinho de mulher Ah, só não dança quem não quer Ah, um fundadinho de mulher O bagaço pobre E o chancê deles O moral de Uibair Estourado Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O forró só é gostoso Com cheirinho de mulher Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O forró só é gostoso Com cheirinho de mulher Bota pra lá, bota pra cá Bota pra lá, bota pra cá O forró só é gostoso Quando começa a funga Bota pra lá, bota pra cá Bota pra lá, bota pra cá O forró só é gostoso O forró só é gostoso Todo mundo quer dançar O forró só é gostoso Todo mundo quer dançar O forró só é gostoso Quero ver todo mundo Fulengar Isso é flag moral Essa é a nova dança Que chegou para ficar É a dança do fulengo Todo mundo vai dançar O fulengo é gostoso Quero ver todo mundo O forró só é gostoso Tchau, tchau. 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 A paia do coqueiro que balança e cai A moça quando casa não namora mais A paia do coqueiro que balança e cai A moça quando casa não namora mais Vai viver com teu marido, não te quero mais Eu já tenho a moreninha do meu coração Vai viver com teu marido, não te quero mais Eu já tenho a moreninha do meu coração O tempo que eu te amava eu não amei ninguém Amei 99 com você e Terocem O tempo que eu te amava eu não amei ninguém Amei 99 com você e Terocem Vai viver com teu marido, não te quero mais Eu já tenho a moreninha do meu coração Vai viver com teu marido, não te quero mais Eu já tenho a moreninha do meu coração Eu já tenho a moreninha do meu coração Eu já tenho a moreninha do meu coração